Salve, salve, minha tropinha! Tô com um vídeo aqui de Truque Simulator Ultimate, é um jogo mobile aqui, de você dirigindo caminhão. Eu achei esse jogo muito legal, muito interessante, tá? Eu vou trazer um pouco de como que é a jogabilidade, de como que funciona. Na verdade, você tem que fazer viagens, né? Pra você conseguir ganhar pontos, ganhar dinheiro e tudo mais, tá? Essas daí são as viagens que tem disponíveis agora pra poder fazer. Ali tem a quilometragem que vai demorar, de onde até onde vai, né? Bota um de Teresina pro Rio de Janeiro, de Jundiaí pra Campos Goitacazes, ali e tudo mais, né? Eu, se eu não me engano, eu peguei essa de Jundiaí pra Campos Goitacazes, é isso mesmo. Foi essa mesmo, né? Então, ó, agora eu vou pra pista e vai mostrar o início aqui, ó, já mostra o meu caminhão. Tem que ligar o caminhão, né? Ele tá desligado. Aí do lado esquerdo, ó, ó, trabalho, detalhes de trabalho recebido e tal. O Jundiaí é Campos Goitacazes, 770 quilômetros, tá? Em um prazo de 10 horas, né? Aqui, no horário aqui do jogo, deu em torno de 20 minutos. Eu vou fazer uns cortes aí, deixar só alguns pontos pra vocês verem e entenderem aí como funciona. Eu já liguei o caminhão aí, ó. Do lado esquerdo aqui, o volantinho. Do lado direito tem aqui o acelerador e o freio, tá? Ele é o câmbio automático, porém eu consigo mudar ali onde tá a letra D ali do lado direito acima. Tem ali onde que tá o D, você muda pra Ré e tudo mais, ó. Aqui eu vou já encostar aqui pra pegar a corruceria, né? Eu somei o braço. Ó, mudei pra Ré. Acionei ali o retrovisor. O barulho do caminho é muito legal, ó. Tô bem longe, ó. Tô manobrando. Tá ou não? Mas eu acho que eu vou manobrar de novo. Deixa eu ver se... Acho que dá aqui, assim, ó. Tendo aqui... Opa! Vou pra frente um pouquinho, ó. Pra frente, depois eu vou voltar, ó. Eu acho que não dá, assim. É melhor ir pra frente mesmo. Ó. Mudei de marcha, coloquei aqui, ó. No B. Acelerei pra frente. Estercei, então. Agora já ficou melhor. Ó, você já vê aqui, ó. O meu barizinho, ó. Fechei um pouquinho. Fechei mais, ó. Um arrozinho. Beleza, já resolvi tudo pro outro lado. Vamos lá, né? Fecheando até a hora lá. Agora é só esterçar tudo. Vai encaixar certinho. Beleza. Aí, ó. Já levantou. E bora pra estrada, beleza? Vou levantar ali. Bora pra estrada. Tranquilidade aqui no meio da terra. Eu tô mostrando o mapa. Onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Ali no lado esquerdo tem como pausar, mudar a câmera. Eu vou com a câmera de dentro, lógico. Tá chovendo. Vamos ligar aqui já o... O para-brisa, ó. Bora. Ligou. E agora é pó no gato. Ó. Vê como a frente do caminhão já levantou. Vou ali, ó. Tem retrovisor do lado esquerdo aqui. Tem retrovisor do lado direito aqui, ó. Ali perto. Lá em cima. Dá uma freada. Beleza. E bora pra estrada. Ó. Então aqui eu saí mais ou menos do local que eu tava. Pra levar aí o que eu tinha que levar via caminhão até o outro local. Né? Que é o que eu mostrei lá no começo. Então ali já saiu à esquerda. Muita chuva. Vamos devagar, ó. Vai mostrar a velocidade. O caminhão. Ele vai chegar no máximo até 70, 80 por hora. Né? Ele não vai passar disso. Aí já do lado. Já começamos. Eu fui devagar que eu já tava chovendo. Já diminui, ó. Virou a curva direita. Beleza. Pegando as duas pistas praticamente a curva. E mais uma curva esquerda aqui também, ó. Deixei o caminhão ir. Quase foi pra um guardrail. Voltou. Essa foi melhor. Agora vamos pra cima. Já vai embora. Indo. Eu cortei umas partes aqui, né? Porque teve umas partes que demorou muito e tal. Pegou muita reta. E não tava acontecendo muita coisa. Eu fui e cortei aqui do vídeo. Então, ó. Agora, ó. Já teve um corte. Aí, ó. Já peguei. É como se fosse uma rodovia. Agora eu tenho que pegar a saída da direita pra pegar uma outra rodovia. Aí, ó. 50. Já fui diminuindo. 60 por hora. Não diminuí, ó. Olha o que aconteceu com o caminhão. Tá indo pra fora da pista. Aí, opa. Já freiei. 30 por hora. Olha só onde que o caminhão foi parar. Aí, agora, devagarzinho. 20, 30 por hora. Devagarzinho saindo, ó. Joguei um pouco mais pra fora. Pra conseguir sair, ó. Quase pegou no guardrail ali. Olhou no retrovisor pra ver se tinha alguém. Deu seta. E pão no gato aqui. Só continuando. Tem muita parte de reta, né? Que você só vai ter que ficar controlando o caminhão pra ver se ele não vai pegar ali no guardrail ou vai sair da pista. Aqui a gente vai pegar um túnel. Deixei a parte do túnel pra mostrar que os gráficos são bem interessantes desse jogo. Tem um carro aí na frente. Vou pegar a pista da esquerda. Olhei no retrovisor, não tinha ninguém. Peguei aqui no retrovisor tranquilamente. Vai. Só tomar cuidado pra não ir bater nos outros carros. E tranquilidade. Vai embora. Vamos ver aqui onde que tá. Já tá bom. Já tem uma parte que acaba a gasolina. Você tem que comprar a gasolina. Eu não consegui parar no posto, né? Pra ver como que funciona essa questão de parar no posto pra colocar a gasolina. Porque ele aparece muito rápido ali do lado direito as coisas. Na hora que aparece já... Praticamente já passou a parte de você entrar. Né? Então... Aí fica mais complicado. Porém, tudo tranquilo. Então vai aqui, ó. Vindo. Uma leve curva à esquerda. Depois uma leve curva à direita. Tem que tomar cuidado que como é caminhão, ó. Se você deixar... Ele vai levando. Ele vai jogando, né? E puxa a traseira do caminhão. Então não tem que tomar cuidado aí. Agora já peguei mais a direita. Beleza. Já vi que a curva não era tão... Tão pesada já. Mais tranquilo. Beleza. Vai embora. Pegou a reta. Agora é só descer o pé. Descer o pé a 80 por hora no caso do caminhão. Um caminhão grande, né? Que leva um monte de coisa. Ai, quase pegando no guarda-reio. Olha no retrovisor da esquerda. Quase pegando no guarda-reio. Aí vai embora, ó. Dou seta pra direita. Que eu já vi que lá na frente eu vou ter que pegar ali, ó. Subir e pegar uma outra rodovia. Então já dou seta pra direita. Vou indo devagar. Pra pegar aí, ó. Não é aqui. Eu pensei que essa entrada não é. A próxima entrada. Então... Ó, tá 79 por hora. 80. Tranquilo. É nessa entrada agora. Então já, opa. Vou diminuir. Agora pra ver se eu não faço besteira. Ó, 60 por hora. 50. Já diminuindo. Essa curva agora já foi bem melhor, hein? Opa, deixa eu voltar. Beleza. Fechou. Olha como eu fiz essa curva muito bem agora, hein, família? Que isso. Merece até deixar um likezão. Olha. Mas... Meu Deus, hein? Saí, batí de frente com o guarda-reio. Já deu uma rézinha ali. Deve ter tomado umas buzinadas. Rapidinho. Já deu uma ré. Jogou tudo pra esquerda. E vai que vai. Não tá vindo ninguém, então. Tranquilo. Só ir embora. Pega essa reta. Vai com Deus. E já era. Pegou a reta. Vai que vai. Direto. Agora é só ir direto. Já tá pertinho já do ponto final. Onde que a gente tem que chegar. Então é só ir tranquilamente. Então é isso. Agora vamos lá. Deixa eu ver agora. Agora já tá chegando próximo. Ali tá mostrando aí em cima ali a quilometragem. Quanto tempo falta. Quanto quilômetros faltam pra chegar, né? Tá próximo a chegar já. O joguinho é bem legal. Não é um jogo pesado. É um jogo bem divertido. Aqui tem umas curvas, ó. Tem que ficar esperto. Porque é caminhão. A gente pensa como carro, né? E aí é caminhão. Olha o que acontece. Eu bati a frente no guardiaio. Olha o caminhão lá atrás. Com tudo torto. Deu uma rézinha aqui. Eu joguei tudo pra direita. Pra sair. Olha só. Olha. Tem um monte de gente lá atrás, ó. Comprar combustível. Acabou o combustível. Aí dá como se fosse uma pausa. Você pega e compra o combustível, né? Isso até é uma parte boa do jogo. Mas tá errado. Ele teria que ter entrado no posto pra comprar o combustível. Em vez de, tipo assim, pegar e acontecer isso. Mas beleza. Já comprou o combustível. Agora é só acelerar. Falta pouquíssimo tempo pra chegar. Beleza. Deu até um trânsito ali. Olha o monte de caminhão. Carro passando aí do lado. Beleza. É só ir pra cima. Falta pouco. Uma leve curva direita ali. Beleza. Beleza. Vai que vai agora. Olha, caminhão. Você tem que virar mais. Não é como se fosse um carro, ó. Você vira pouco, ó. Vou pegar no guardrail de novo. Não, não. Quase. Quase pegou no guardrail de novo. Perfeito. Então vamos lá. Agora falta pouquinho. É só chegar lá, descarregar a mercadoria. Vamos ver quanto tempo falta ali, ó. Um pouco. 20 quilômetros ali. Ah, rapidinho, ó. Vai passando rapidinho. 22, 21. Ó, quase que bati ali. Ah, o farol tá vermelho. Freia, freia, freia. Opa. Vamos frear. O farol tá vermelho aí. Chegamos numa parte aí mais perto de uma cidade. Então o farol tá vermelho. Só parar no farol e fazer a entrega. Parou no farol, passou. Já olhei no retrovisor da direita ali. Parece que tem um carro azul ali ainda, ó. Dei a seta pra direita. Vou esperar dar uma freada. Freou. Esperou o carro azul passar, ó. Aí o carro azul. Pra mim parece azul. É mais cinza do que azul. E aí que eu entro, ó. Já vou fazendo, ó. Já virei um pouco. Vou acelerando. E fazer a entrega ali, ó. Naquela parte verde. Já abri o portão. Dei uma freada pra não entrar com tudo e bater no portão também. E é isso. Entrega feita com sucesso. Tá certo. Então já finalizamos aqui a entrega. E é isso. Quem gostou, por gentileza, deixa aquele like, compartilha. Tamo junto e é nóis. Fui.